O prefeito eleito em Teresina, Firmino Filho do PSDB, mandou suspender todos os projetos de autoria do Executivo Municipal que tramitam na Câmara de Vereadores em Teresina. Segundo o presidente da casa, Coronel Edivaldo Marques, a primeira solicitação do prefeito Firmino Filho foi sobre a quantidade de projetos pendentes. Posteriormente, veio o pedido de suspensão. Nós encaminhamos o relatório de todos os projetos que aqui estão tramitando de autoria do prefeito municipal de Teresina e conseguimos informar que são 14 projetos de leis que tramitam neste momento na Câmara Municipal e esta informação foi encaminhada, isto no dia 3 de janeiro, segunda-feira e hoje a Câmara Municipal recebeu um ofício também do prefeito eleito solicitando que não seja incluído em pauta 8 dos 14 projetos que foram informados. Sobre o pedido do prefeito eleito Firmino Filho, este se baseia no artigo 74 da Lei Orgânica do Município onde a nova gestão deve ser informada através de relatório sobre todas as matérias que tramitam na casa podendo assim o novo gestor pedir o aceleramento ou a suspensão da matéria em pauta. Nós temos um projeto de alteração ao plano plurianual, nós temos um projeto de alteração da lei de diretriz orçamentária e nós temos um projeto da lei orçamentária anual, esse segue o trâmite normal aqui na Câmara Municipal. Mas um projeto que diz respeito ao Refim e outros projetos, como diz respeito também à própria Procuradoria Geral do Município de Teresina, estes projetos estão aí relacionados entre esses oito projetos, incluindo também um projeto da lei da ficha limpa que foi encaminhado ainda no primeiro semestre, mas por pedido do próprio executivo ele não estava tramitando. Amanhã, quarta-feira, os vereadores voltam a discutir o assunto na Câmara Municipal e votam a respeito. A medida será tomada aqui pelo plenário da Câmara Municipal e sempre com o respaldo da lei orgânica do regimento interno da casa. Jamais nós poderemos nos distanciar do que diz esses dois dispositivos legais, a fim de que a gente possa ter uma decisão respaldada na legalidade.